A semana começou com boas oportunidades para quem está em busca de emprego. Confira as vagas que selecionamos para você. O Cine de Anchieta começou a semana com 89 vagas de emprego nas seguintes funções. Acoplador, atendente de farmácia, auxiliar de almoxarife, auxiliar de controle de qualidade, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção industrial, auxiliar mecânico, auxiliar de movimentação de cargas, auxiliar de suporte técnico, caldeireiro, contador, copeiro, encanador industrial, operador de caixa, operador de caminhão munk, operador de equipamentos, operador de estacionamento rotativo, operador de máquinas, técnico em segurança do trabalho, técnico ríger e vendedor de consórcio. Os interessados devem ir até o Cine de Anchieta nesta terça-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar o currículo atualizado com foto, além do número do PIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família. Informações sobre as vagas pelo telefone 28 35 36 34 88. A Samarco em Anchieta está contratando técnico de instrumentação. Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br. Uma fábrica em Iguape está contratando consultor comercial. Os currículos devem ser enviados para o e-mail vagas.dnaformulas.com.br. Uma empresa de guincho no bairro Nossa Senhora de Fátima está contratando auxiliar administrativo com experiência. Os currículos devem ser enviados para o e-mail contato arroba autosocorroguarapari.com.br. O programa Nossa Bolsa está oferecendo mil bolsas integrais em 54 opções de cursos de ensino superior. Em Guarapari é possível se inscrever para realizar os seguintes cursos na Faculdade Pitágoras. Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Odontologia, Psicologia, Farmácia e Fisioterapia. Para concorrer a uma das bolsas, a pessoa precisa ter concluído o ensino médio em escola pública ou em escola particular, mas na condição de bolsista integral. ter realizado uma das provas do Enem referente aos anos de 2018 a 2022, ser morador do Espírito Santo e ter renda familiar per capita de até um salário mínimo. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro através do site www.faps.es.gov.br barra Nossa Bolsa